Um susto hoje cedo em Jales, um princípio de incêndio na escola estadual juvenal Giraldelli fez com que o local fosse evacuado, viu? A gente tem algumas imagens pra mostrar pra você, que chegaram pelo nosso WhatsApp. Olha só a fumaça saindo do prédio, como a gente tá observando nesse vídeo feito por celular, viu? Os alunos que foram aí pra rua com medo por conta do fogo, a gente tá observando a movimentação, inclusive, das equipes de resgate. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não é possível saber como o incêndio começou, mas ele ficou restrito aí apenas à sala de informática, por sorte, né? Os professores agiram rápido e ajudaram os alunos a deixar o prédio. Por causa do susto, algumas pessoas precisaram passar por atendimento. Secretaria Estadual de Educação disse que as aulas hoje foram suspensas por causa da fumaça e que o material danificado será reposto no prazo mais rápido possível.